Uma homenagem que o Esporte Clube Fronteira, que foi fundado em 1962, está fazendo para os seus jogadores que já não se encontram mais aqui conosco. São eles, o Amarildo, o Carlinhos Nery, o José Vital e o fundador do clube, o Wilson Paulo da Pena. Essa é uma homenagem do Esporte Clube Fronteira para os seus eternos jogadores que não se encontram mais hoje aqui no nosso meio. Obrigado.